E aí pessoal, estamos aqui com mais um episódio Deve parar de mexer, senão eu vou ficar fazendo barulho por cima da minha própria voz Estamos aqui com mais um episódio de Mega Man vs Street Fighter Ou Street Fighter vs Mega Man, como você preferir E agora a gente vai enfrentar o Rolento É, não sei de que país É, muito engraçado, olha ele É, não sei que país que é, que ele vive Ele vive na cidade do Final Fight Eu não tenho ideia de como Ah, tá Bicho, parece que essa tela vai ser bem Nossa, tudo explode, mano Puta que pariu, dá pra descer aqui? A melhor escada do mundo Ok Lembretes Não descer a escada Agora sim, vamos lá Atira nele O negócio sai voando, pula Esse bichinho explode, esse bichinho explode, esse aquele explode Não desce a escada Olha, esses bichinhos aqui, atira, mano É a melhor parte do Mega Man É esses bichinhos do capacete Eu joguei muito Nossa, achei que eu ia morrer Ai, meu Deus Achei que eu ia morrer É Eu joguei muito Mega Man 8 E os primeiros inimigos Mega Man 8 são esses bichinhos aqui Então eles ficam muito na minha cabeça, tá ligado Eles são muito a cara do Mega Man pra mim Repare Como a Melancia é super efetiva Meu Deus Olha, vai mudando de cor, que bonito Pior comentário Ai, meu Deus Essa tela é cheia de adrenalina, mano Na moral Tá, perguntei que esses caras são fracos contra o fogo, mano Ou não Ai, meu Deus Isso Corre De cara nele Como é que ele morre? Ele só vai encostar no capacete Não faz sentido nenhum Sério? Que eu volto do começo da tela? Não tem checkpoint nessa porra? Ah, queria fazer uns Gameplay de Xbox, mano Mas eu sou pobre Não tenho como comprar uma placa de captura Queria gravar uns Injustice online Ou então Sei lá que mais que eu tô jogando Forza XCOM Vários jogos É Se alguém quiser me adicionar aí na Xbox Live É só adicionar aí uma TESP Igual o nome Do canal Só que é com Com dois T's É adicionar lá que a gente joga Injustice E Guitar Hero Meu Deus O chão sumiu Ele joga Injustice, Guitar Hero e coisas assim Não que Injustice e Guitar Hero seja do mesmo estilo Mas Vocês entenderam Mano, eu não sei nem o que eu tô fazendo mais Tô só correndo Só correndo Meu Deus Meu Deus Mano, não dá pra sair Ah, tá, tá Agora sim Ah, uma vida grande pra nós Meu Deus Quem fez essa fase é um cuzão, velho Meu Deus Eu tô gastando Eu tô gastando Porra do laser Tá Agora aqui dá pra respirar um pouco Isso aqui não vai cair a hora que eu subir, né Não Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Vamo lá Mantenha o ritmo Tudo questão de De Momentum Tem Momentum? Essa palavra existe em português Tá Agora Agora é Rolento Vamo lá Rolento A gente usa os satélites Tem alguma coisa Não tenho tanques de energia Então Já tô fudido com o Perfect Que isso, que isso Que isso Isso não é Rolento Pelo menos tem uma vida aqui Tem uma vida Aí, aí Adeu laser Que isso, mano Por que que não é o Não é o Rolento Ah, tá Era uma Uma pegadinha Do Malantra Muito Muito serelépe Essa Capcom Muito Peralta Fazendo essas Traquinagens Agora sim É, eu vou morrer Não adianta Eu tenho que Estar com a Eu tenho que usar Esse laser E daí Acho que eu vou começar A usar É, eu posso Ativar isso antes Até, eu acho Sabele? Eu entro com Vou usar o laser Que eu acho Que o laser Passa direto Pelas Pelas Granadas Posso ficar Trocando De laser Pra coisa Não tira nada Esse laser Mano Toma na Nossa Tirou muita Vida Pelo amor de Deus É muito legal Essas fraquezas Veio Agora a gente Vai ter O que Granada Tinha que ganhar Um Bastão Atirar Bastão Pelo braço Ia ser muito Mais Muito mais Bonito Muito mais Maneiro Do que Granadas Pelo menos Ele fica Verde e marrom É uma cor Muito legal Ele fica Todo chateado Todo chateado Não faz sentido nenhum Eu falo sem pensar Às vezes É ruim isso Então é isso aí No próximo episódio A gente enfrenta Aquele que Todo mundo perguntou Quem diabo é Urim?